A Magra é a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina, e aqui mais do que o peso na balança, a gente cuida muito da questão da saúde, então o nosso plano de tratamento envolve toda a questão de acompanhamento nutricional, procedimentos de imobilização e eliminação de gordura, cuidando de todas as pessoas como um todo mesmo, não só como o peso na balança. Muito bem, é o presente que a gente ganhou da Superliga do Moro. Seu nome é? Meu nome é Amanda. Mas você vai ver o que eu vou passar hoje, olha só, não é Amanda? O que vai acontecer? Então pessoal, hoje ele vai participar aqui da nossa termolipo. A termolipo ajuda na acelerar o metabolismo, na redução de medidas, a gente passa um gelativador que tem princípios ativos, ela ajuda na retenção de líquido, celulite, ajuda na elasticidade da pele. Ele vai ficar 40 minutos aproximadamente dentro da manta térmica. Essa manta térmica, ela aquece até quanto? De 50 a 60 graus. 60 graus? Eu vou por urucá lá dentro, menina. Mas ele fica todo coberto, toda a paramentação, não corre risco nenhum de queimar nem nada. Vamos para a sessão aço gordo. É, agora eu vou bebizontar, né? Lá vem ela. Gelado, tá? Bem gelado. Você recebe muito gordo aqui? Recebe. É bastante gordo, né? Um pote desse aí dá para quantos gordos, mais ou menos? Dá para bastante. Só para mim, eu acho que vai meio pote, não vai? Não? Vem aqui no tchauzinho, né? Agora eu vou pedir para você levantar um pouco, short, e passar na perna. Aqui é onde gela mais, menina do céu. Vamos lá? É agora? É agora. Meu Deus. É agora que eu vou suar. Vamos lá? Agora eu vou ficar 40 minutos aqui. O negócio é ficar quente aqui, gente. É quente. É quente. Meu Deus do céu. Olha, eu vou falar um negócio. Parece que eu corri a São Silvestre. Meu, olha o estado que ficou a cama que eu estava. Agora, acendemos a luz. Samara, por favor, vem aqui. Pessoal. Não, vem cá, Samara. Vem cá. Você estava explicando que agora é a hora que quem quiser fazer atividade física é a melhor hora. Oi, gente, tudo bem? Esse procedimento acelera o metabolismo e ajuda também na eliminação de líquidos. Eu eliminei muito. Bastante, bastante, muito. Eu sinto quase que não tem mais líquido aqui. E eu trouxe dois para ele repor agora. Pronto. É isso aí, etapa final desse dia, né? Onde a intenção é eliminar a gordura. Eu estou praticamente eliminando a mim mesmo. Eu senti sair minha alma. Deixa para lá, não vou falar para o Bruno. Eu estou com essa menina sensacional aqui. Ela vai dizer o que foi que aconteceu comigo agora nesta reta final. E o Paulo já fez com a gente aqui um dos nossos processos, que é o laudo de inteligência corporal. Esse laudo a gente não conta, não põe muito de perto, né? Vocês vão pensar que eu sou bobo. De jeito nenhum. Esse laudo, então, é para a gente ser mais assertivos ainda no que seria indicado aí para o Paulo ou individualmente para cada pessoa, né? E aí, Paulo, gostou da experiência de hoje? Eu vou te falar que foi um negócio bem diferente, viu? Muito legal. Parabéns para vocês. É sensacional. E você, você que está aí, é... Começa a pensar em você, olha aí. Vem para a Magras. É isso mesmo, né? Cuide de você em primeiro lugar sempre. O Paulo já sentiu um pouquinho, participou dessa experiência com a gente. Fez um procedimento que é muito sensacional que a gente trabalha, né? Para aceleração de metabolismo, para trabalhar a eliminação de toxinas. Então, ó, está suando aqui, né? Mas é bacana. A gente brinca que a gordura é chorando, né, Paulo? Ela vai chorar bastante e vai eliminar e ganhar qualidade de vida, que é isso que a gente fez. Obrigada, viu, pela presença, pela confiança de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E estamos de portas abertas aí. É isso aí, pessoal. Vem para a Magras. O site que está aparecendo é para você. Vem com a gente. Vem com a gente se cuidar. Beijo. Vem com a gente se cuidar. 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 Vem com a gente se cuidar.